O Mundo Vive A Paz na Terra Somente Deus é segurança Ele é a nossa esperança Falangeiros do bem Guardiões do além Mensageiros da luz Mostram ao Mundo quem é Jesus Falangeiros do bem Guardiões do além Mensageiros da luz Mostram ao Mundo quem é Jesus O Mundo vive Tempos de guerra A Paz A Paz A Paz A Paz na Terra A Paz Somente Deus é segurança Ele é a nossa esperança Falangeiros do bem Guardiões do além Mensageiros da luz Mostram ao Mundo quem é Jesus Mostram ao Mundo quem é Jesus Mensageiros do bem Guardiões do além Mensageiros do bem Guardiões do além Mensageiros da luz Mostram ao Mundo quem é Jesus Mostra ao fundo quem é Jesus Aplausos